Continuando a modelagem 3D, nós vamos criar um modelo aí utilizando restrições e concordâncias. Roda a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo vamos fazer mais uma modelagem 3D utilizando o FreeCAD. Começando aqui com um arquivo novo, vamos criar um esboço no plano XY. Neste vídeo nós vamos fazer aqui um esboço, aproveitando aqui os próprios eixos para poder fazer esse esboço. Aproveitar aqui com uma polilinha para poder completar, que é melhor, mais rápido. Então, vou criar um modelo aqui. Então temos um perfil montado. Esse perfil tem dimensão aqui de 78. E essa dimensão vertical vai ser uma dimensão de 90. Vamos colocar aqui uma espessura de 13 para essa linha. E vamos admitir que esta linha e esta linha que está aqui vão ser iguais. Feito isso daí, vamos fazer uma extrusão simétrica. E nessa extrusão simétrica, vamos começar a trabalhar com os outros elementos. Fechando aqui o esboço, partir para a extrusão. Vou mudar a visualização. Vou colocar aqui uma dimensão de 126. Fazer simétrica ao plano XY. Temos aqui parte do nosso modelo montado. Vou alterar a visualização aqui para arame. Onde eu vou selecionar esta linha. E esta outra linha, segurando o CTRL. Venho aqui em Fillet. Vou criar ali um raio de 25 milímetros. Para formar o Fillet. Volto aqui na visualização original. Seleciono esta face. Para fazer um sketch. De dois furos. Então vou fazer os dois furos fora da peça inicialmente. Vou marcar aqui os dois centros e a linha horizontal. Criando uma restrição de simetria. Lembrando da restrição de simetria. A gente pode trabalhar desta forma. Marcando os dois círculos como iguais. E ambos terão um diâmetro de 18. Então marcando aqui o diâmetro de 18 milímetros. Vou levá-las para dentro da peça. Esta distância em relação a parte superior. Vou aproveitar para fazer uma linha de construção aqui. Vou marcar esta distância em relação a esta linha de construção. Vou marcá-la por aqui. Vamos marcar como sendo 25 milímetros. Vou criar uma outra linha de construção. Nesta face. E vou marcar esta distância como sendo. Entre este ponto e este ponto. Como sendo 19 milímetros. Feito o esboço dos dois furos. Que nós vamos executar o pocket deles. Seria a furação. Fecho o esboço. Venho aqui em pocket. Reconheceu. Através de todos. Feita a primeira furação. Vamos fazer a mesma coisa agora para esta base. Então nesta base. Nós vamos criar aqui um sketch. Mesma ideia. Dois furos. Vou desenhar os dois furos primeiro aqui. Selecionar o centro de todos os dois. Mais a linha horizontal. Criar uma restrição de simetria. Marcar os dois centros como sendo iguais. Ou os dois círculos como sendo iguais. Com um valor de 18. Posso levá-lo aqui para dentro. Vou criar também ali. Usando a linha de construção. Distância deste ponto. Até este ponto. Na linha de construção. Vamos colocar como sendo. Uma distância horizontal. De 20 milímetros. E em relação a este ponto. Eu vou usar este ponto aqui. Não vou fazer mais como uma outra de construção. Este ponto. Este ponto. Uma linha de construção ali. De 18 milímetros. Feito aí o esboço para furação da outra parte. Então nós vamos fechar o esboço. E fazer mais um pocket aí de. Através de todos. Montado esta parte. Agora nós vamos desenhar aqui um outro perfil. Selecionando esta face. Vamos criar um esboço. E aqui. Eu vou até levá-lo para fora. Para poder montar. Inicialmente este esboço. Que nós vamos fazer. Então. Nós temos aqui. Primeiro. Vamos fazer um raio. Este raio. Eu vou fixar o centro dele. Na. Horizontal. Vou pegar aqui. Uma. Polilinha. Vou fazer esta polilinha. Passando por aqui. Vou fazer uma outra polilinha. Passando por aqui. E ali eu vou fechar um raio. Também. Pois eu vou ajustar. Estas restrições. Então aqui eu vou. Criar este. Este raio. Esta linha aqui está solta. Vou selecionar aqui. Para poder agrupá-la. Esta linha aqui. É uma linha horizontal. Começar a trabalhar com as dimensões. Vamos começar por aqui. Nesta dimensão. Que vai ser uma dimensão. De. Dez milímetros. Se esta linha. Vai ser igual a esta linha. Uma igualdade. Depois vamos marcar. O raio. Deste elemento aqui. Como sendo um raio de nove. Este ponto. Com este ponto. Nós vamos colocar aí. Uma distância. De trinta e oito. Vamos pegar agora. Este raio. Como sendo um raio de dezenove. E esta distância. Como sendo uma distância. De cinquenta. Vou pegar este elemento. Vou arrastar para cá. E vou fazer o seguinte. Pegar. Coincidente aqui. Com uma linha de construção. Vou pegar esta linha aqui. Vou pegar o ponto. Onde tem o raio. Em relação ao ponto. Da linha de construção. Vou marcar. Como sendo de zero. Então ali. Eu montei. O primeiro elemento. E vou fazer o que? Vou fazer uma. Extrusão. Fechar aqui. Vou extrudar. Isto daqui. Para fora. Vinte e cinco milímetros. Agora. Feito. Este elemento. Vamos criar agora. Uma. Um esquete. Nesta face. Então vamos selecionar. Esta face aqui. E vamos fazer. Um esquete. Onde nós vamos. Pegar. Um círculo. Prender aqui. Na. No eixo. Este círculo aí. Ele vai ter. Um diâmetro. Vinte e quatro. Com o diâmetro. De vinte e quatro. Vou trazer este cara. Até. Este ponto. Que está. Localizado aqui. Vou criar aqui. Uma dimensão. De restrição. Horizontal. De quarenta milímetros. Fechar meu esboço. E criar. Um furo. Este furo. Este passe passante. Está montado aí. O elemento. Posso ainda aqui. Fazer. Um. Fillet. 3D. Então vou criar um fillet aqui. Posso vir aqui. Criar um fillet. Usando. Estas duas linhas. Segurando o control. E vou executá-lo. Com. Dez milímetros. E nós modelamos aí. Mais um elemento. Utilizando o freecad. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram aí. Deixe o. O like. Se não está inscrito no canal. Faça sua inscrição. Ative as notificações. Para receber. Mais informações. Sobre outros vídeos. Até o próximo vídeo.